Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. Eu amo essa buzina aí, Gabigol! Sabe essa buzina de novo, Gabigol! Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. Você já sabe, a partir de agora, Jequitione, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e o Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada. E tem entretenimento, em dia de sexta, tem dancinha, tem música, tem a sua participação. O DDT é 23, 99, 111, 14, 43. Porque aqui, você aparece no telão, aqui você tem rosa e verde. Aqui é o BG, fi, ó! Vem, vem, ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Isso mesmo, eu aqui e você aí. Parceria que deu certo. Graças ao bondoso Deus, hein? Lá vamos nós aí, ó! Com a bênção do Senhor, inaugurando tempos e tempos, batendo recordes e recordes aqui, na Pioneira TV Leste. Que bom, viu, equipe? Eu agradeço muito a Deus de ter vocês aqui. É, ó! Não me abandone, hein? Vem comigo, sexta-feira! Sexta-feira... Pra mim, um dia... Sexta-feira! Pra mim, um dia normal, é! 12 de janeiro de 2024, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmara no Pico da Bituruna, mostrando Lagoa Santa, o bairro Santo Agostinho, e também, digamos, um pedaço do Granduquesa. Além de mostrar a rodovia lá, né? Olha lá, caminho da roça de muita gente, né? Fazia ali, rapaz, meus... 9 quilômetros ali de corrida, eu parei com isso. Agora eu estou andando só em outros pontos, e estou preparado para a Rusca, hein, equipe? Rusca vai sair ali, ó, da frente da lagoa ali, ó! Estou preparado, você vai comigo, Renato? Naquela de 5km, hein? Que a corridinha marota só vai dar a nossa. Viva Lagoa Santa, um lugar bom pra dar umas voltas aí, ó! Estão reformando lá ainda essa lagoa, ô, diretor? Estão mexendo, né? Ah, Lagoa Santa, Granduquesa, Santa Agostinho, toda a região, obrigado pela audiência, hein? Tem também imagens ao vivasso da câmera, que fica instalado aqui no prédio da emissora na TV Leste, mostrando a BR-116, à direita, o bairro São Paulo e ao fundo, a região central de Governador Valadares. Aí é o parque de exposições, né? Está aparecendo aí em destaque também, um pedacinho dele aí, ó! A temperatura pode chegar a 36 graus! Atenção, vai voltar a esquentar, será? Sei lá! Umidade relativa do ar, varinha, tem 43% e 99%. Vamos antecipar o clima-tempo e dizer o seguinte, será que vai chover esse fim de semana? O que você acha? Fala no Intercom aí, diretor, você acha que vai chover esse fim de semana? Sábado e domingo? Hã? Você quer chuva ou não? Hã? Ah, vamos fazer força pra que tenha uma chuvinha? Ah, pra passar... Hã? Vai, chuvisquim, chuvisquim! É, sem tragédia! Vem comigo porque tem informação no ar e o balaio tá cheio, ó! Tchau!